A casa do Pedro é mais uma história do nosso folclore, um conto cumulativo de descendência europeia. Nessa versão cantada, os elementos vão se acumulando à medida em que a história é contada. Esse tipo de narrativa é um excelente exercício para a memória. Era uma vez a casa que Pedro fez, nesta casa tinha um rato com dentinhos amolados, que roeu o baú do Pedro que ficou bem chateado. Era uma vez a casa que Pedro fez, nesta casa tinha um gato com bigodes alongados, que perseguiu o rato com dentinhos amolados, que roeu o baú do Pedro que ficou bem chateado. Era uma vez a casa que Pedro fez, nesta casa tinha um cão com ouvidos acordados, que perseguiu o gato com bigodes alongados, que perseguiu o rato com dentinhos amolados, que roeu o baú do Pedro que ficou bem chateado. Era uma vez a casa que Pedro fez, nesta casa tinha uma vaca com chifres afiados, que perseguiu o cão com ouvidos acordados, que perseguiu o gato com bigodes alongados, que perseguiu o rato com dentinhos amolados, que roeu o baú do Pedro que ficou bem chateado. Era uma vez a casa que Pedro fez, nesta casa tinha uma moça com um balde sempre ao lado, que leite tirou da vaca com chifres afiados, que perseguiu o cão com ouvidos acordados, que perseguiu o gato com bigodes alongados, que perseguiu o rato com dentinhos amolados, que roeu o baú do Pedro que ficou bem chateado. Era uma vez a casa que Pedro fez, nesta casa tinha um galo com o canto afinado, que acordou a moça com um balde sempre ao lado, que leite tirou da vaca com chifres afiados, que perseguiu o cão com ouvidos acordados, que perseguiu o gato com bigodes alongados, que perseguiu o rato com dentinhos amolados, que roeu o baú do Pedro que ficou bem chateado. Era uma vez a casa que Pedro fez, nesta casa tinha o Pedro que criou o galo Arnaldo, que acordou a moça com o balde sempre ao lado, que leite tirou da vaca com chifres afiados, que perseguiu o cão com ouvidos acordados, que perseguiu o gato com bigodes alongados, que perseguiu o rato com dentinhos amolados, que roeu o baú do Pedro que ficou bem chateado. Era uma vez a casa que Pedro fez, mas acreditem vocês, astuta era o galo pedrez, bicou o danado do rato que fugiu de uma vez, e a cadeia se desfez. Curtiu! Música Curtiu! Música Aperto